Lorena, chegou uma informação aqui pra gente que preocupa, parece que a polícia trabalha com uma linha de investigação de que o Lázaro teria sido beneficiado aí, alguém estaria ajudando o Lázaro, você tem alguma informação em relação a isso? Tem, a gente tem uma informação que a tia do Lázaro disse que o Lázaro, logo depois daquela chacina em Ceilândia, que ele acabou matando uma família, quatro pessoas da mesma família, dois dias depois, ele teria ligado pra mãe dele. E aí, essa chacina foi agora há pouco, foi no início do mês, foi daí que começaram essas buscas em torno do Lázaro. Naquela época, ele teria matado um homem, o pai de família, 48 anos, os dois filhos, um de 21 e outro de 15, e ele teria estuprado a mulher, levado ela pra outro lugar, e só três dias depois é que ela foi encontrada morta. Dois dias depois desse crime, o Lázaro, segundo uma tia dele, teria ligado pra mãe, a dona Eva Maria de Souza. E a mãe ficou preocupada, porque já faz dois anos que ela não vê o filho, mas disse que recebeu essa ligação, e ele perguntou, mãe, tá tudo bem? E ela teria dito, como assim tá tudo bem? Cadê a mulher? E ele teria falado, mãe, eu não sei onde está a mulher, eu não estou com ela, eu não agi sozinho. Por isso que a polícia acredita que o Lázaro acabou cometendo crimes, talvez não sozinho, mas que ele tem ajuda de outras pessoas. Inclusive, nessa fuga dele. Tem duas hipóteses aí. Uma é que o Lázaro, quando ele invade chacras, ele aproveita pra comer, recarregar o celular, teria essa informação também, pegar armas de pessoas ali da região, munição também, e aí sim ele estaria sozinho. Ou então que tem alguém que acaba ajudando em fugas, que acaba fornecendo comida, que acaba fornecendo alguns benefícios pra que ele possa aí fugir da polícia. Tem essas duas hipóteses, sim, e a polícia já está trabalhando também, de se ele está agindo com alguém, quem são essas pessoas que estão ajudando o Lázaro? É isso que a polícia quer saber em 15 dias de buscas aí. E outra coisa, Tiago, a gente fala em 15 dias, hoje é um dia de muita expectativa. Tanto por parte da imprensa, quanto por parte da polícia, que trabalha também nessa operação. É que quando ele fugiu da Bahia, no 15º dia, ele acabou se entregando à polícia. E hoje está todo mundo na expectativa, é o 15º dia. Será que o Lázaro está cansado também dessa fuga, né? Desesperada aí, que já dura 15 dias? Será que ele vai se entregar hoje? Tinha uma informação de um advogado do Lázaro, que teria dito à polícia que o Lázaro ia se entregar em Goiânia, na capital aqui do estado. Mas aí, essa informação não foi confirmada, a Força Tarefa disse que não recebeu nenhum aviso, nenhum informativo, nenhuma informação de que um advogado do Lázaro disse que ele ia se entregar. E que se isso existe mesmo, que se tem essa defesa querendo entregar o Lázaro, é só entrar em contato com a Força Tarefa, que eles organizam essa operação para que o Lázaro seja entregue. Mas até agora a polícia não confirmou essa informação. Então, está todo mundo aqui na expectativa para ver se ele aparece, se ele surge hoje ou se a polícia consegue prendê-lo.